Os grupos de mútuo-ajuda, mais conhecido é o AA, Alcoólicos Anônimos, é uma experiência muito interessante de inovação e principalmente de inovação disruptiva. O livro que eu me baseio, o artigo é o Levar Adiante, que conta a história de Bill Wilson, um dos fundadores do AA, que destaquei uma frase dele aqui, que é a seguinte, a dor é a pedra de toque de todo o crescimento. A dor é a pedra de toque de todo o crescimento, que lembra um pouco, inclusive, algumas frases do Mark Mason, que falam um pouco sobre isso também. A história do AA é muito interessante, não sei se vocês conhecem, mas no primeiro momento as pessoas achavam que a bebida era um problema moral. Depois o médico quebrou o paradigma e começou a diagnosticar a compulsão pela bebida, e aí tem outras compulsões, jogo, drogas, etc, de sexo, foi identificando a compulsão como uma doença. E a partir daí, saiu, criou-se um mito na sociedade e começou a se procurar o melhor tratamento, e aí era muita gente para ser tratada e não dava para ter um modelo centralizado. Essa discussão entre tratamentos centralizados e tratamentos centralizados também aparece no livro Emergência, que fala do AA, não, desculpe, quem está no comando, que fala do AA também, quando ele compara redes centralizadas e redes descentralizadas. Quem está no comando é do Brafman e Beckstrom, e aí ele faz uma comparação de várias redes Al-Qaeda versus FBI, e aí então ele faz a comparação também do tratamento aos compulsivos do AA versus os tratamentos tradicionais, que ali você tem uma rede descentralizada, o AA é uma rede centralizada, e tem então uma história muito interessante para a gente trabalhar. O que é que a gente pode aprender com o AA do ponto de vista da inovação? O AA tem um problema que a gente vai chamar, eu dividi aqui no artigo, estou melhorando essas classificações todas, de paradigmas mais profundos e mais superficiais. Quando a pessoa está bebendo e ela tem uma compulsão pela bebida, a gente pode dizer que essa compulsão está dentro da linha dos paradigmas mais profundos. E para que ele possa parar de beber, então ele vai ter que alterar paradigmas mais profundos, fazendo um processo disruptivo na sua vida. E o que é interessante e o que o AA nos ensina é o seguinte, quando você tem mudanças mais disruptivas, que precisam fazer alterações mais profundas, você não pode trabalhar com métodos de engajamento para a inovação através do convencimento. Isso é muito, muito interessante. A frase que marca essa visão, que vai ajudar os profissionais da inovação a trabalhar, é a seguinte, se você bebe, é um problema seu, se você quer parar de beber, é um problema nosso. O que é que está dizendo? Olha só, existe uma mudança que você precisa fazer, você vai precisar acessar determinados paradigmas mais profundos, e esses paradigmas mais profundos vão exigir uma dedicação muito grande. não adianta você dizer, de repente eu estou pensando, acho bacana, acho legal, não é uma coisa mais incremental, que você está trabalhando com paradigmas mais superficiais. Você tem que mergulhar, você tem que se envolver, você tem que se engajar. É um engajamento endógeno que você precisa, que tem que vir de dentro para fora. E aí você tem aqui o primeiro passo que o pessoal do A.A. faz. Logo, quando você vai dizer o primeiro passo, vou abrir aspas aqui, admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. no momento em que você diz estou impotente, eu preciso de ajuda. E aí, a partir daí, você vai se engajar num longo e difícil processo que a gente vê aí nos filmes, a gente vê as histórias, que é a dificuldade da pessoa e a pessoa, então, precisa frequentar os grupos, tomar uma pílula vermelha, se engajar num processo de saída de matrix para que ele possa parar. E aí ele tem o apoio do grupo, ele tem todo um arcabouço, tanto do ponto de vista metodológico de Parnade Bebê, que são os 12 passos, quanto os grupos que se organizam, que são as 12 tradições, de maneira descentralizada. E aí, então, você tem várias regras para organizar os grupos e tal. Então, tudo isso faz parte da inovação disruptiva. A inovação disruptiva faz com que você precise. E aí que vem o aprendizado. Na inovação disruptiva, não adianta convencer. Repara bem. Olha só, repara bem. O Google entra de vez em quando aqui sem eu pedir. Repara bem que o AA não faz trabalho de convencimento. Não existe nos bares, não existe dentro das dentro das dos botequins um cartaz do AA. As pessoas não fazem panfletagem para as pessoas pararem de beber. Já reparou isso? Não existe outdoor nas ruas. Pare de beber. Vem para o AA. não existe. Porque os caras chegaram à conclusão que o processo é tão tão profundo que se a pessoa não se engajar, se a pessoa não der o primeiro passo, eu preciso de ajuda, eu sou impotente diante disso, eu quero que vocês me ajudem, eu vou para o grupo, eu vou me engajar. Não adianta que a coisa não funciona e os caras, então, eu vou perder tempo. E isso na inovação disruptiva é fundamental porque quando a gente fala de inovação disruptiva, a gente está falando que tem que haver um movimento de envolvimento muito grande da pessoa. E aí você, se você não tem esse envolvimento, se a pessoa não diz eu quero entrar nessa inovação disruptiva, eu quero fazer essa mudança, as coisas não funcionam e não vale a pena perder tempo. E isso faz uma divisão entre os profissionais da inovação. Então, tem gente que é profissional da inovação incremental, ok, e aí esquece essa conversa de A.A. E quando a pessoa faz inovação, é, profissional de inovação disruptiva, aí você, então, precisa entender que o método de engajamento pelo convencimento não funciona muito. Vou aprofundar isso, nós temos os áudios internos da escola e aí eu vou detalhar mais todo o processo que eu fiz para chegar a essas conclusões. e as organizações que eu passei a fazer para que a gente possa organizar a inovação. É isso. O que vocês dizem? Como é que eu faço, né, Pô? Como é que eu estou fazendo aqui no curso? Eu, o tempo que eu tenho, que eu dedico aqui ao ao Bmodais, é de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, no carro, eu coloco os áudios que você posta e vou ouvindo. Esse, para mim, é o melhor horário, é onde eu estou ali quase que no estado de meditação e já te explico porquê. Uma das minhas graduações foi em filosofia, né, e foi o período acadêmico, eu diria que talvez eu tenha mais me deliciado, mais do que engenharia, mais até do que o meu mestrado, filosofia foi um deleite total. Foi muito bom ter feito o curso de filosofia na UNB. E eu vejo, como é que eu vejo o seu curso? Vejo os seus áudios, o que você posta, praticamente como uma filosofia, uma psicologia, um misto das duas coisas da inovação. então, eu aproveito por aí, né, assim, esse é o aprendizado que eu tenho e é onde eu me delicio com os áudios, né, ver você trabalhando essa questão da filosofia e da psicologia mesmo do inovador e é por aí que eu viajo. Então, isso, no meu dia a dia, eu diria, do meu trabalho não tem uma aplicação imediata, prática, mas isso serve como um background que eu vou formando, que eu vou criando pra mim que vai me dando subsídio pra vida e pro trabalho. Então, assim que eu vejo. que eu vou